Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Oh meu Deus, quantas foram as vezes que já gritei no fundo do quintal da minha casa, dirigindo o meu carro solitariamente por essas estradas. Naquele dia que eu saí na rua sozinho, eu gritei ao Senhor. E quantas foram as vezes que o Senhor literalmente, verdadeiramente me escutou. E eu senti que Ele me escutou, porque os efeitos foram imediatos. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Talvez hoje seja o dia de gritar mais uma vez. Talvez esse salmo tenha chegado em minha vida e em sua vida, meu irmão. Porque está na hora da gente gritar novamente. Mas não é um grito de desespero, não é um grito de raiva, não é um grito onde a gente exige, não. Onde a gente obriga, não. É um grito de misericórdia. É um grito porque sabemos, como Pedro disse, a quem iremos, Senhor. Só Tu tem palavra de vida eterna, que gera em nós a vida em plenitude, a vida plena. Portanto, eu só te convido hoje, grita mais uma vez. Vai num lugar tranquilo. É claro que esse gritar significa orar com muito poder. Com muita entrega a Deus. Porque naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Salmo 137. Eu aproveito para convidar você a me seguir. Sim, se inscreva aí no meu canal. Eu tenho certeza absoluta que os grupos de WhatsApp ao qual você pertence, receberão também esses vídeos com muita alegria. Acione as notificações. Cada vídeo novo, você será avisado. Deus te abençoe.